Olá minha gente, tudo bom com vocês? Voltei aqui na KWM Kids, eles trabalham com jeans no infantil e no juvenil, tem calças, bermudas, jaqueta, tem uma variedade incrível, tem saia, jardineira, vou mostrar tudo para vocês aqui no atacado. Deixa eu mostrar a localização gente, bem vizinho aqui ao portão 12, vizinho ao portão 12 do setor Fundac e fica ao lado também aqui do barracão verde, se você vir descendo a Miguel de Sena aqui na lateral do barracão verde, é bem fácil de você localizar aqui a KWM Kids, é referência, viu minha gente, essa marca aqui na Feira da Sulanca de Caruaru, Pernambuco. Já vou mostrar para vocês o contato, para as vendas online, né, vocês fazem o pedido, pedido mínimo a partir de 20 peças, vocês podendo variar os modelinhos. Eu já vou mostrar aqui para vocês, tanto vai ter no masculino como no feminino também, tem uma variedade incrível aqui, ó, de calças, bermudas e jaquetinhas. Tu me fala o valor aqui das calças masculinas. É um atacado que fica de 28 até o tamanho 8 e do 30 ao 36, fica de 38 reais. Certo. Aí elas tem um regulador, né? Tem, todas tem, do 2 ao 16. Do 2 ao 16, ótimo. Aí tem também a jaqueta, essa daqui é uma masculina, né? Isso. Ela tá saindo de quanto? 35 até o 8, do 10 ao 16, 45. Certo. Então a jaqueta fica uma camisa. Certo, tem a camisa também, né, manga longa. Aí a camisa fica o mesmo valor, né? Mesmo valor. E esse macacão aqui, o macaquito, né? Tá de 30 mil. 32. Ele é só infantil ou tem no infantil e no juvenil? Tem, do tamanho 3 ao 10. Do 3 ao 10. Fica quanto? 32. 32 reais. É com laicra, né, eles? Olha, gente, com laicra, lembrando que é fabricação própria. Aí essas daqui estão de 30, né? 30 reais até o 8. Até o 8 fica 30 reais a calça jog. E no juvenil? 31. 38, né? No caso, no juvenil, minha gente, vai ficar de 38 a calça jog. E o macacão longo? 45 até o 8, do 10 ao 16, 25. Certo. Olha, tem vários modelinhos das calças. Essas que tem o cós, elas tem regulador. E tem outras também, gente, que tem o elástico e tem o torçalzinho pra puxar aqui também, ó. Tá vendo? Aí essas daqui, elas estão de 40. Ó, com laicra também. Essas são as masculinas. E aí no atacado, a praímpio fica 38 reais. Então, no caso, fica 38 no atacado, né? 38 no atacado, essa juvenil, que vai até os 16 anos. Exatamente. Aí tem as femininas também, que vai ficar de quanto no atacado? 28 até o 8, do 30 ao 36, 38. 28 até o 8, e no juvenil, 38 reais. E vai ser até os 16, no juvenil. Aí tem vários modelos, minha gente, ó. Tem ela assim, ó. É, com laicra. Tem ela mais soltinha, com, assim, né? Com fler, né? Que eles chamam, ó. E tem elas assim, gente, ó. Que tá super em alta. Essa daqui, o idleg, né? Esses modelinhos aqui. Aí tem também aqui os macaquitos, no juvenil. Fica quanto esses? 38. 38. Do 30 ao 36. Esse aqui, ó, no juvenil. E a jardineira? 45, do 30 ao 36 também. Do 30 ao 36 também, a jardineira. E esse longo? Ele fica de 55, do 30 ao 36. E até o tamanho 8, 45. Aí tem as saias. Isso é o valor já de atacado, 32? Não, o valor de atacado fica de 29. 29 no atacado. Aí, elas são só juvenil ou até infantil? Esses modelos só juvenil. Só juvenil, né? Mas a gente também tem o modelo infantil. Aí, elas vão vestir até os 16 anos, né? Essas também, né? Ótimo. Agora, eu vou passar pra Lia, pra mostrar mais variedade. Aí, aqui tem outros modelinhos da saia também. Sigam eles também, gente, no Instagram. Deixa eu dar uma mostradinha aqui no Instagram. Pra vocês conferirem. Que ela sempre tá postando lá as novidades. Aí, aqui, tá certinho, né? O endereço aqui, rua Samuel Campelo, né? 71. Só o contato, gente. Que vocês vão falar nesse contato aqui, Que eu vou deixar na descrição E no comentário fixado. Esse contato aqui, tá certo? Pra fazer o pedido online. E eles enviam pra todo o Brasil. Através de correio, excursão, transportadora. É, entrega aqui em Caruaru, Toritama, Santa Cruz. E via correios também. Aqui também tem essas bermudas, né? No atacado, elas saem a quantas masculinas? 32, do 10 ao 16, de 28 até o tamanho 8. Todas elas é com lycra, né? E tem... E tem regulador até os 16. Tem regulador até os 16 anos. Tem elas coloridas também. Vai ter outra variedade de cores, elas assim, coloridas. No momento da mostarda, né? Mas sempre tá saindo, né? E essas daqui? 28 até o 8, do 30 ao 36, de 32. 28 até o 8 anos, minha gente. E do 10 ao 16, 32. Ó, tem sainhas também, ó. Tá vendo? Olha a variedade, gente. Que é essa loja aqui, ó. Pode comprar, que é de confiança. Entrega tudo direitinho. Já é parceira aqui do canal, já, viu? Pode comprar aqui. Eles têm estoque, tem variedade. O atendimento também é muito bom. Atende tudo direitinho aí no online, né? E no dia da feira. Tá aqui na quinta e na sexta. Aqui na Feira da Sulanca de Caruaru, Pernambuco. Olha, gente, como tá linda também ali as jardineiras. Aquela tá na promoção, é de 25? É, ela tem tamanho 14 e 16. 14 e 16. Ela só tem esses dois tamanhos, né? Por isso que tá na promoção. Tem ela na cocuária também. Aí é bom vocês conferirem, né? Porque até durar o estoque, aquela promoção ali de 25 da jardineira. E as jaquetas femininas, tá saindo a quanto? 35 até o 8. 35 até o 8. E do 30 ao 36, 45. 45 do... 30 ao 36. Do 30 ao 36, as jaquetinhas. Aí tem variedade aqui também, ó. Das camisas, manga longa. No juvenil. Elas tá saindo a quanto essas daqui? 45 a juvenil. 45 a juvenil. Que vai vestir até que tamanho? E até o 16? Até o 16. É uma camisa manga longa. Então, gente, não perde tempo. E já vem garantia aqui na KWM Kids. A sua mercadoria. E essas bermudinhas femininas? Tá de 30 reais. Elas tem também 10 ao 16. 30 reais do 10 ao 16, né? Ó, deixa eu mostrar um aqui mais detalhadinho pra vocês. Olha que linda. Desfiadinha. E ainda tem um detalhe com o zíper aqui na lateral, minha gente. Tá linda, né? Tem jardineira assim, ó. Que é a que eu mostrei pra vocês que tá na promoção também. A promoção da jardineira até durar o estoque, viu, minha gente? Porque você pode tá vendo o vídeo em outra data, né? E pensar que ainda tem até durar o estoque, tá certo? Tem toda a variedade aqui, ó. Uma calça clara aqui também pra vocês conferirem que não só tem escuro. Eles também trabalham com a tonalidade bem bonita também. Diferenciada. Fabricação própria, viu, minha gente? Aqui direto da KWM Kids. Feira da Sulanca de Caruaru, Pernambuco. Então, gente, eu vou encerrando por aqui. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui o contato pra vocês falar com a atendente. E fazer o pedido, né? Eles têm catálogo. Mostra direitinho pra vocês as fotos aí da mercadoria. Pode fazer o pedido que é super de confiança. Vai entregar tudo direitinho. Só lembrando que entrega aqui em Caruaru, Toritama e Santa Cruz e via Correios também. Tá certo, minha gente? Então, eu vou encerrando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa aquele joinha. Se inscreve no canal. Deixa o seu comentário. Você que já comprou aqui da loja KWM Kids, deixa o seu comentário aí falando que você gostou da mercadoria, o que achou da mercadoria, que vai estar ajudando bastante. E não esquece de falar também quando você vir aqui na loja eu comprar online, né? Que viu no canal de Suzana, que vai estar me ajudando bastante. Combinado, gente? Vou encerrando. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho